Batidão dos hits, prabo demais, eita Vinciei na tua sentada, só você que faz gostoso Então vamos marcar, pra nós fazer de novo Vinciei na tua sentada, só você que faz gostoso Então vamos marcar, pra nós fazer de novo Lembra da gente no carro verde, nesse momento ligado na mente Pelo prazer é você, coisa de adolescente Sabemos disso, não é novidade, quando você vê, já bate à vontade Vamos expressar, essa é a hora, se você sentar, já tô vamos embora Vinciei na tua sentada, só você que faz gostoso Então vamos marcar, pra nós fazer de novo Vinciei na tua sentada, só sentada Vinciei na tua sentada, só você que faz gostoso Então vamos marcar, pra nós fazer de novo Lembra da gente no carro verde, nesse momento ligado na mente Pelo prazer é você, coisa de adolescente Vinciei na tua sentada, só você que faz gostoso Então vamos marcar, pra nós fazer de novo Eu mesmo no pente, eu sou um pesto Dá tabatinga pro mundo, quente, barulhando tudo Esta mulher é o poder onde passa, então tá geral Ela tem a malizinha de fuder com o marginal Que é só soca a dona bruta, na hora do bagulho doido Já que tu é profissional, então vem fuder com o novo Analisei, que que ela fez gostoso Sentando no macetinho, deixa qualquer homem louco Vinciei na tua sentada, só você que faz gostoso Então vamos marcar, pra nós fazer de novo Vinciei na tua sentada, só você que faz gostoso Então vamos marcar, pra nós fazer de novo Lembra da gente no carro verde, nesse momento ligado na mente Pelo prazer é você, coisa de adolescente Sabemos disso não é novidade, quando você vê, levante à vontade Como expressão, essa é a hora, se você sentar junto, vamos embora Vinciei na tua sentada, só você que faz gostoso Então vamos marcar, pra nós fazer de novo Vinciei na tua sentada, só sentada Só sentar, 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 sentar Vinciei na tua sentada, só você que faz gostoso Então vamos marcar, pra nós fazer de novo Lembra da gente no carro verde, nesse momento ligado na mente Pelo prazer é você, quando é de adolescente Vinciei na tua sentada, só você que faz gostoso Então vamos marcar, pra nós fazer de novo Eu mesmo no pique, eu sou o peste Da tabatinga pro mundo, quente, barulhando tudo Batidão dos hits, prabo demais, eita